Vamos ver o vídeo da Marcha da Família agora, Evandro, vamos lá? Pode rodar, por favor, vamos lá. Oração pela família e contra a corrupção no país foram algumas das atividades realizadas durante a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Foram quase duas horas de marcha percorrendo as principais vias da capital. A gente é a favor da família, do conservadorismo, a gente não quer um Brasil ateu, a gente não quer um Brasil comunista. Por esses motivos e por essas causas, a gente está aqui para apoiar os nossos irmãos, os pastores que estão coordenando aqui a marcha, a manifestação. O movimento conhecido mundialmente marcou a história do país em março de 1964, com a finalidade de sensibilizar a opinião pública contra as medidas que vinham sendo adotadas pelo governo João Goulart. Essa marcha está acontecendo em todas as capitais do país. Nós levantamos a bandeira do cristianismo, então essa manifestação é em defesa da família cristã, da família conservadora. Então aqui é uma marcha pacífica, é uma marcha da nossa sociedade e é muito bom nós estarmos reunidos e unidos, fortes, para lutar contra o mal, para lutar contra o comunismo. Esse é o nosso objetivo hoje. O evento é organizado pelo Fórum Conservador da Família Cristã de Porto Velho. Os organizadores da marcha garantem que não há espaço para setores radicais, intervencionistas e nem viés político partidário. Não temos cunho político, o fato que nós não fomos pedir nenhum apoio político, de nenhum político, poderíamos ter pedido, né? Mas achamos por bem não pedir apoio político, porque nós não queremos a política envolvida na nossa marcha. É uma marcha de protesto contra o sistema que estamos vivendo, mas sem envolver político. Muito bem, senhores, marcha da família cristã. Zezinho. Aí, maior fiasco. Enganar o povo não dá mais, botar um pano de fundo. Lá o que a gente viu foi o seguinte, foi... Tem um vídeo aí, Evandro? Coloca aí. Só para... A doutora Rosânia discursando aí, falando em politicagem. Não dá, esse pano de fundo não dá, o povo não compareceu, por quê? É melhor falar, ó, é um movimento político. Agora, usar a família... Olha lá, a doutora Rosânia está lá, está discursando. Ela está discursando aí, Edivaldo, ó. Ela está falando aí de politicagem. Então, está aí. De todos vocês, muita atenção de tudo que está acontecendo no cenário político e também no judiciário. Estamos vivendo numa ditadura do judiciário. É isso que nós estamos... O que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos um Senado, um Senado omisso. Um Senado que está sendo conivente com as ações arbitrárias dos ministros Alexandre de Moraes. Está aí. Isso é uma mágica... É uma mágica, não é uma marcha. Porque é o seguinte, tinha seis ou sete pré-candidatos ali, entendeu? E estava ali, foi o que deu lá na coisa. Não estou aqui... Tudo bem, as pessoas se reuniam, mas você vê o discurso dela ali de militância e político. Não se sustenta, não dá, o povo não engana mais o povo. Dizem que é uma marcha da família cristã e lá tem o quê? Um discurso político. Muitos disseram, eu não vou porque eu sei que é politicagem. Muitos disseram, eu não vou porque eu sei que é uma marcha da família.